Lembra-me, assim é isso. Olá gente, eu sou o Wanderlei Portela. Estou chegando com o meu videoblog, segunda edição do meu videoblog, Portela, o repórter destacando Colombo. Meu objetivo é abordar os destaques positivos e negativos da cidade de Colombo. Eu quero já abrir essa segunda edição agradecendo as mais de 600, quase 700 pessoas que acompanharam de uma forma ou outra, deram lá uma olhadinha, mas que viram esse meu humilde trabalho, que foi a edição do meu primeiro videoblog, postado no Facebook, no Youtube primeiramente e depois no Facebook. Então eu tenho que agradecer imensamente essas quase 700 pessoas que foram atingidas. Detalhe, detalhe, esses números são dados pelo próprio Facebook. Então eu estou me baseando no que o Facebook me forneceu, quase 700 pessoas foram atingidas, ou seja, que viram este meu humilde trabalho. Já quero começar esse programa falando que... Esse programa, não digo esse videoblog, quando eu falar programa eu entendo o videoblog, eu confundo muito isso, porque estou me acostumando agora. Mas esse meu vlog aqui, ele tem por objetivo, como já falei, atingir a cidade de Colombo, mostrar os seus destaques positivos e negativos, aquilo que ocorre no dia a dia. Pena que o nosso tempo, o meu tempo aqui é curto, bem que gostaria de poder trazer mais assuntos. Mas eu já quero começar com um destaque extremamente positivo, extremamente positivo, um troço que eu acho, sim, maravilhoso. Eu tenho uma parceria, eu, Portelo, repórter, desde a Rádio Maracanã, rádio maracanã.com.br, do meu amigo Hélio Costa, do Orlando Silva, que trabalha lá com ele, faixa profissional, meu amigo da antiga. E desde aquele tempo lá, eu já mantinho uma parceria, e mantenho até agora, com o Sandro, do restaurante Copacabana. Sandro Copacabana. E o que eu fiz durante essa semana? Eu pedi para que as pessoas mandassem, um curtir, deixar um recado para que eu pudesse anotar e, quando viesse aqui nessa gravação, fazer o sorteio de um almoço para duas pessoas. Pode ser casal, pode ser quem quiser. Para duas pessoas lá no Copacabana. E o que eu fiz? Eu peguei aqui, vou mostrar aqui. Isso, dá mais um aqui. Está aqui, gente. Olha, aqui são algumas das pessoas que participaram. Vou até virar aqui. Está aqui nomes. Nome de pessoas que participaram, que pediram para concorrer. Normalmente, tem pessoas de fora, de Curitiba. Isso, pode voltar mais. Pode voltar mais. Isso. A cara também não ajuda muito, né, Sinegratista? Não dá, né? Não dá para. Se ficar muito no Zoom fechado, ninguém vai aguentar, né? Nem eu aguento mesmo a minha cara, de vez em quando. Mas falando lá desse sorteio, então as pessoas ligaram, ligaram não, perdão, mandaram lá recado, curtir, via inbox, e estão aqui alguns daqueles que pediram para participar. Muita gente de Curitiba pediu para participar, de outras cidades. Só que fica difícil, né, gente? Colocar aqui nesse sorteio que eu vou realizar e de repente a pessoa ser de outro município, não poder vir aqui. Enfim, eu procurei trazer o pessoal daqui de Colombo para que possa concorrer, então, ao brinde lá, o oferecimento do meu amigo Sandro do restaurante Copacabana. Eu vou pedir para a produção, tenho aí um takezinho aí que eu fiz, um clipezinho do restaurante Copacabana, que eu produzi aí, eu mesmo montei, tomei essa liberdade, porque eu tenho um carinho muito grande pelo Sandro, o Sandro foi uma pessoa que veio parceiraço, veio aí comigo desde o primeiro momento, me auxiliando, e no fundo do coração, eu quero agradecer imensamente a você, viu, Sandro? O restaurante Copacabana, Estrada da Ribeira, próximo ao Terminal do Maracanã, o lugar próprio para a família, para os amigos, olha, Portelo Repórter e Copacabana, a parceria que deu certo, então, está aí a fachada do restaurante Copacabana, olha aí o buffet, já deu fome, né, a produção? Já deu fome, olha aí, olha a feijoada, sábado, uma feijoada, produção da convidada e eu pago, viu, sábado, olha ali, olha que maravilha, restaurante Copacabana, a melhor costela assada de Colombo, Estrada da Ribeira, próximo ao Terminal do Maracanã, mas enfim, está aí o restaurante Copacabana, foi gentileza a produção, pode vir para mim, vem para mim, vem para mim, vem para mim, pode puxar aqui, pode puxar aqui, quero mandar um agradecimento especial, isso, assim, mandar um agradecimento especial para você, Sandro, você e toda a tua equipe, muito obrigado, não só por estar comigo, mas também pelo atendimento que você dá a mim, como eu vou lá, a Nilmar José de Brito e todos aqueles que lá comparecem. Muito bem, dando continuidade aqui ao meu trabalho, deixa eu ver o que eu tenho aqui no meu script, saco positivo, tem um menino aqui de Colombo, o David Alisson de Colombo, esse menino, ele é atleta de natação, então se tiver até a foto desse menino aí, ele é vice-campeão brasileiro nos 1500 metros livres em Aracaju, a competição foi lá no dia 4 desse mês, mês de junho, David Alisson é daqui do município de Colombo, é gente nossa, é de Colombo, isso, vem para mim, preparou o material aí do senador Roberto Requião, o Requião, senador pelo estado do Paraná, esteve essa semana, precisamente na sexta-feira, dia 13 agora, no estúdio da rádio Maracanã, aqui em Colombo, um grande abraço ao Helio Costa, que coordena ali, então pediram que mostrassem as fotos, elas mostram o senador Roberto Guil, aqui em Colombo, e sendo entrevistado em uma rádio web, então bacana, foi o ponto alto da rádio Maracanã, o Orlando estava lá, foi lá no blog, foi no programa dos blogueiros, do Wilson Vieira, do Newton do Rio, esse pessoal que atendeu, e estava lá o Ismael Moraes, que é um dos grandes blogueiros aqui do estado do Paraná, esse já é o momento em que o pessoal está recepcionando, o senador, ali está o deputado Kelsey, Nilmar, José de Brito no meio, o vereador ali, no canto, pode mudar, pode mudar, daí que eu vou falando, meu amigo Rodrigo, trabalha lá também, na rádio Maracanã, lá o Ismael no fundo, o Wilson Vieira, o Newton do Rio, o senador Requião, o Kelsey no fundo, vamos para a próxima, vamos lá, isso aí, ó o Sandro Copacabana, acabou? veio para mim então, e agora prepara para mim, o vídeo do senador Roberto Requião, lá no programa, ele recebeu algumas perguntas, ele foi sabatinado pelos internautas, que acompanhavam o programa, dos meus amigos blogueiros lá, o Mesa Redonda, lá pela rádio Maracanã, e teve determinado ponto, que alguém fez uma pergunta para o senador, sobre Bete Pavim, que, o que que acontece? Bete Pavim era deputada do PMDB no passado, do PMDB, velho de guerra, do Requião, ela rompeu com o PMDB, foi para o PSDB, que hoje está, junto do governo, Beto Wisch, e o Requião ficou muito, pinda, cara, na época, eu gostaria, se estiver no ponto, soltar então aí, essa sonora, que o Requião falou, da prefeita Bete Pavim, e também falou, do vice-prefeito, Ademir Goulay, que é do seu partido, se estiver no ponto, pode soltar, produção, por gentileza. A sua admiração pelo bico está bem feita, acho que posso eu, não vou desfazer o bico da Bete, eu sei lá por que circunstância a Bete saiu, ela sempre esteve com a gente, nós participamos de campanhas juntos, eu ajudei muito a Bete na primeira eleição, então eu realmente não sei, eu conheço a Bete desde menina, e eu não vou fazer o julgamento, eu estou que nem o Papa Francisco, eu não vou fazer o julgamento da Bete, vamos ver como é que ela se comporta, O vice-prefeito da cidade de Colombo é o Ademir Goulay, que é o PMDB, até inclusive, ouvi o boato, porque ele pode ser o teu vice na chapa de governador, confere isso, é o segundo ou terceiro que eu já ouvi como pré-candidato a vice, a sua chapa. O maior raio do vice-prefeito está na contribuição todo o lado. Olha, o vice-prefeito outro dia me disse, Requel, você sabe que eu comprei um cavalo seu? Eu fiquei com um cavalo mesmo, quem pode vender um cavalo só para você, se eu nunca vendi cavalo e se os cavalos que chegavam lá no Canguiri eu patrimoniava para a polícia militar, fiquei preocupado, será que alguém da polícia militar vendeu um cavalo que chegou para mim e eu passei para a polícia? Não era nada disso. Um dia chegou um potro lá, se não me engano, um manga larga, machador, potro ainda, chucro, e eu pedi para o Osmar que é o cavalariço ali do Marco Caron de Antina Grande do Sul domar o cavalo. O Marco domou o cavalo, se apaixonou pelo cavalo e eu disse, olha, esse não vai para a polícia, o pessoal mandou para cá, fica você com ele. E o Osmar mais tarde vendeu o cavalo para o Ademir, então foi para mim um alívio. Na polícia militar do Paraná não houve pilantragem. Zé, parece que você quer ser essa troca. Tem que rir. Zé, primeiro, que o senador falou do bico da Beto Pavinco, que se referiu ao PSDB, por causa do Tucano e tal. E depois lá na recepção eu estive lá também e perguntei para o senador como é que Colombo, como ele iria se comportar sendo senador com relação a Colombo. E principalmente o fato de Beto Pavinco ter abandonado ele no passado, juntado o balde dele e tal, né? E ele foi vaselina, como todo político, né? Saiu pela tangente, disse que não tem nada a conta, você não sabe por que ela deixou. Agora uma coisa que me deixou encucado, o Ismael Moraes fez a pergunta para ele sobre o vice-prefeito de Colombo, Ademir Goulart, ser o vice dele para governador. E ele fez uma mistureba ali, pôs o cavalo no meio. Cara, não entendi. Ficou meio obscura essa resposta do senador. Não sei se ele se perdeu na resposta. E no final ele falou ali sobre traição? Será que eu entendi mal? Será que fui mal, interpretei mal as palavras? Ou será que o senador Roberto Requião, que não é nenhum bobo, experiente, fala muito, eu gosto, do oratório do Requião, só tem um defeito que o Requião, para mim particularmente, teve. quando ele quis sair governador por duas vezes, ele prometia. O que ele falava, gente? Ou o pedágio abaixa ou acaba, ou abaixa ou acaba, nenhuma e nem outra coisa. Será que agora, vindo candidato a deputado, posso soltar a trilha, posso subir a trilha aí? Posso subir a trilha? Posso subir a trilha aí, produção? Boa, posso subir a trilha? Agora é cacete. Será que o senador Roberto Requião vai usar no palanque eleitoral o mesmo argumento que não usou para se eleger outras vezes? Que o pedágio do estado do Paraná abaixa ou acaba? Eu, eu nem quis questionar. Eu nem quis questionar. O fato está aí, né? Agora que ficou obscura. Essa situação, a frente foto com relação a de milagre, ficou o nosso prefeito a de milagre. Muito bem, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui porque o tempo ruge. Agora eu consegui acertar o reloginho, viu gente? É, depois de três horas eu acerquei o reloginho. Agora eu consegui ligar aqui. Se você anotar aqui, vai ver que nessa câmera aqui, tem esse lado daqui, né? Esse lado daqui, está branco. É que eu pedi, pedi, né? Para instalar uma bandeira aqui, trouxe uma bandeira e pedi, é uma bandeirinha curtinha. Aqui, ó, pode cortar aqui, na câmera. Aqui fecha legal, né? Aqui fecha legal. Mas como aqui, eu sou esse jeitão da madeira mesmo, então volta para cá, corta para cá. Por que que eu fiz questão de trazer essa bandeira aqui? Pode abrir nessa aqui, na geral. Essa bandeira aqui, não tem nada a ver com o Colômbio em partes. Nós estamos na Copa do Mundo e hoje é todo mundo enaltece a seleção brasileira e fica uns malucos para lá, outros para cá, um descabelando, fazendo fila, levando multa, né? Porque deixa o cara no lugar não precisa. Gente, o nosso país foi tomado pelo poder da FIFA. E nós daqui de Colômbio não deixamos de sofrer com isso também. Eu não sou contra a Copa, eu gosto de futebol, sou praticante do esporte. Mas eu digo uma coisa para vocês, eu sou completamente contra a utilização de dinheiro público nessa Copa do Mundo aí. Tem muita gente levando. Me corrigiu se eu estiver errado. eu posto muito lá no Facebook, está lá, no Facebook, Vanderlei e Portela, está escrito aí, no rodapé aí, eu posto lá, tem um monte de gente que me critica. É, se deveria Portela ter protestado no passado, quando, há sete anos, quando a Copa era para vir para o Brasil, ninguém falou que era dinheiro público, ninguém falou que era tirado da saúde pública, que está um caos, gente. E Colombo, em Colombo não é diferente. Colombo tem uma situação aqui nos rostos de saúde, o Nilmar José de Brito, inclusive postou no seu perfil lá no Facebook, falta material, papel higiênico, absorvente, também tiramos, vamos fazer de casa, papel higiênico, fraldas, fraldas geriáticas, fraldas para crianças. Segundo eu fiquei sabendo para o próprio Nilmar, é de que os funcionários de um determinado posto estavam dando água, servindo água para o pessoal que não tinha copo, sabe, que não estava naquele recipiente onde faz coleta de urina, até as paisagens. Se foi verdade isso aí, é brincadeira, né? Ô, ô secretário de saúde do município, senhora prefeita, senhora prefeita, por gentileza, não é pegação no pé, mas se isso acontece, tem que tomar providência. Vereadores da situação, tem que tomar providência. Vereadores da oposição, tem que tomar providência. Tem que pôr a boca no trombone, agora precisa eu aqui, nesse meio humilde espaço, que meia dúzia de gato pingado acompanha, ficar falando aqui, cobrando de vocês, eu faço isso porque eu sou cidadão colombense. Eu moro em Colômbia. Então a minha revolta com isso aqui, não é a seleção brasileira. Agora, do jeito que o dinheiro foi usado, sou completamente contra. completamente contra. Eu gostaria de mostrar um destaque negativo também na cidade de Colômbia. A questão de um mês, um mês, um mês pouco, nem isso talvez, o programa 90, o repórter Iverson Vaz, meu amigo Iverson Vaz, esteve ali, no Jardim Fátima, mais precisamente na rua São Gonçalo Amarante. Procura aí produção, deixa já no ponto, ali morador Jardim Fátima. e ali o pessoal reclamava a questão de uma manilha. E o Iverson Vaz fez essa matéria e eu tomei a liberdade com a autorização do Roberto Ascioli. Grande abraço, meu amigo. Está à noite agora, 22 horas. Está de manhã e está à noite, 22 horas, lá na CNT. Então, tem essa matéria, está no ponto, produção? Está no ponto. Então, solta lá a matéria do Jardim Fátima, depois eu comento. A nossa equipe está aqui no Jardim Fátima, rua São Gonçalo Amarante. Aqui os moradores estão enfrentando um problema sério, uma valeta a céu aberto. O que eles querem é o manilhamento, aproximadamente 700 metros, mas estão abandonados. Quando chove, alagamentos. O odor é insuportável, mau cheiro terrível, sem contar a proliferação de ratos, insetos, baratas, aranhas. Deixa eu conversar com o Léo Barbosa. Léo, vocês estão enfrentando realmente um problema sério. A população está revoltada. Realmente, é um problema, já que já vem da administração passada. Não é falta de reclamações, porque todos os moradores já foram reclamar dessa valeta a céu aberto. Inclusive, a minha mãe já perdeu mais de três mobílias, por causa dessa valeta a céu aberto. E agora nós queremos uma atitude por parte da Secretaria de Obras, por parte da Prefeita, que ela possa vir dar uma atenção especial a todos esses moradores que estão aqui, que são mais de 700 metros de valeta a céu aberto, com todos esses problemas que você acabou de se referir. Primeiro ano que eu vim morar aqui já tive o alegamento ali na casa. Qual que é o nome do senhor? José Cordeiro. Quantos anos o senhor mora aqui, senhor José? Desde 92. Desde 92. Quase 20 anos que eu estou morando aqui, praticamente. O senhor acha que vai ver ainda manilhado essa valeta de céu aberto aí? Geralmente não estou acreditando mais não, porque desde 92 eu estou brigando por causa dessa valeta aí. Esse manilhamento não é de agora, né? O senhor está enfrentando um problema grande também? É, realmente. Está difícil o negócio, porque do jeito que está, né? Cria só imundícia dentro da valeta aí, pois não tem ninguém que tome conta, né? A Prefeitura vem fazer limpeza pelo menos no mato ou não? Vem nada, nunca veio, eu acho. Nunca veio. Agora o IPTUIL do senhor já chegou ou não? Ah, isso com certeza, né? Não esquece de mandar. Já receberam, já paguei uma parte já. Quer dizer, imposto chega. Ah, chega. Agora para limpar a valeta, ninguém. Ah, ninguém. Isso, sou esquisito. Mas limiar é muito menos. Muito menos, é verdade. E para mim, está aí, ó. Precisa falar alguma coisa? A única coisa que eu vou pedir aqui, primeiramente, agradecer ao Inverton Vaz, ao Júnior Guimarães, né? Pela colaboração, Roberto Assoli, doutora Sônia Inglater, que acompanha o meu trabalho. Esse humilde trabalho, né, Júnior? Esse humilde é o meu vídeo-blog, vlog, como assim se fala. Mas, falando da questão do jardim, lá da Manilha, o Léo ali e os moradores falaram que tinha que ser dito, né? Agora, eu não tinha oportunidade, faz um mês que essa matéria foi lá, eu não tive a oportunidade de ir lá e conferir. Deverei fazer ainda essa semana, hoje é uma segunda-feira, hoje é dia 16, que estou gravando esse vídeo. Então, eu deverei essa semana verificar se já foi colocado na Manilha, se já foi atendido a essa população. E se não foi, eu vou vir aqui pedir encarecidamente ao João Maria, secretário de obras, ou quem, de competência, ou a prefeita, Bete Favinho, ou a Demir do Lago, vice-prefeita, para que atenda essa população. E tem outros problemas, hein? Tem outras pautas que estão chegando para mim. Pena que o meu tempo é curto, e também não quero me estender muito para não cansar. Você, amigo internauta, você, minha amiga internauta, pessoas do meu coração. Muito bem, eu quero aproveitar já aqui, já no dezimado tempo, pode tirar o GC, por gentileza, produção, só para que eu possa, se puder tirar o GC, isso, estou aqui, gente, eu já vou tomar a liberdade aqui, está aqui, tem uma série de pessoas aqui, vem para mim aqui, por favor, isso, vem para mim, eu, não preciso fazer x, quem está aqui, foram pessoas que me procuraram, que curtiram o meu trabalho, que mandaram mensagem via inbox, que pediram para participar, então eu não tenho necessidade. Se alguém falar bobagem, pode ir comigo no, pode voltar, pode voltar comigo aqui, cara, o GC, se alguém duvidar, da credibilidade aqui, eu convido para ir almoçar lá no Copacabana, e eu pago, eu pago, eu não vou me, 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 me colher, por me xarim, então eu não, porque eu estou aqui, então eu vou já sortear aqui, antes que aperte o programa aqui, já estou, o meu tempo, já quase estourando, vou mexer aqui, aqui ó, aqui ó, isso, vamos virar aqui ó, pode baixar mais a câmera, é pode me cortar, isso aí, deixa eu tirar essa, esse copo daqui, aqui ó, o reloginho que eu não, não vejo, sacaneta, olha só aqui, olha, coloquei aqui ó, gente, vou pegar aqui o nome, que essa pessoa aqui, tem direito, ok? Francisco Lima, pode, pode abrir para mim aqui, isso, pode abrir aqui, ai, perdão, isso, perdão, é, verdade, Francisco Lima, está aqui, tá gente, está aqui um monte de outras pessoas, que aqui estão, pode vir para mim agora, para a gente ler, para abrir, isso, legal, então o Francisco Lima, o Francisco, produção, o Francisco é cinegrafista, né? Que é da CNT, né? É o meu convidado, para ir lá no Copacabana, de saco positivo, aqui no Botipo de Colombo, e quando o trabalho é feito, eu tenho que enaltecer, seja situação ou posição, não estou aqui, sou neutro, mas tenho que enaltecer, um trabalho, que foi agora instalado, essa semana, internet gratuita, na zona rural, de Colombo, deixa eu achar aqui, foi uma postagem, feita pela vereadora Michele Musselin, e a Michele escreveu o seguinte, lá no seu espaço, a internet chegou, nas escolas rurais de Colombo, primeiro, a educação, das nossas crianças, é, no dia 13, foram recebidos, na escola, em Buial, da Roseira, o ministro das comunicações, o Paulo Bernardo, que esteve aqui, no município, o deputado federal, Ângelo Vanione, e o presidente da TIM, Rodrigo Abreu, o ministro entregou, oficialmente, o serviço de acesso à internet, de forma gratuita, nas escolas rurais, foram cinco escolas, beneficiadas, bom, segundo o que ainda escreveu aqui, escreveu a, vereadora em seu, seu espaço, lá no Facebook, o segundo investimento, será, o segundo investimento, que será feito, serão as torres, que serão erguidas, em toda a área rural, beneficiando assim, todas as comunidades, há três anos, segundo ela, estava brigando, trabalhando, para que fosse possível, um dia viver, essa realidade, então, parabéns, a vereadora Michelle Mussolini, é disso, que o município precisa, vereadores atuantes, deixa eu fechar então, esse meu espaço, estou com quanto tempo aí, produção, acabou, então vamos lá, posso mandar uns abraços, então vamos lá, rapidinho, mandar um abraço, para o Gerson, meu amigo Gerson, o rei do piso, que é piso, o Minas, é lá com o Gerson, meu camarada, meu parça, Emanuele Martins, do primeiro jornal, aqui de Colombo, um grande abraço, para você, jornalista de primeira, um dia nós vamos trabalhar, junto Emanuele, um beijo, no seu coração, na sua alma, a seu esposo, aos seus filhos, gosto muito de você Emanuele, você é muito querida, o Enio Costa, já falei aqui, lá da Rádio Maracanã, o Orlando José, operador lá, da Rádio Maracanã, e trabalha na Rádio Colombo, o Wilson Vieira, o Milton do Rio, né, blogueiros também, aqui na cidade, o Ivan, de Colombo, está meio sumido o Ivan, estamos conversando, o Tiago de Jesus, bom menino, o Valdecir Aber, esse dia fez o aniversário, da filha dele, me convidou, fui lá, prestigiei, bacana a festa, garotada lá, gente fina, deve sair cedo, tenho um compromisso, estou casado, não tenho que ficar muito tarde, o Eto Oliveira, lá do Eucalipto, é repórter, é, operador, grande amigo meu, mandar um abraço, fechando aqui, o Adeildo, lá do Irmãos, ALM, Reformas, grande abraço para você, é, um abraço para o pessoal lá, do projeto Nova Terra, o Adriano Ribas, que é o coordenador, vou fazer um dia uma matéria, relacionada ao trabalho de vocês, a Mel Cosméticos, deixa mais, eu quero agradecer, imensamente, imensamente, você ter, espilhotado, dado espiadinha no meu trabalho, continue fazendo isso, eu preciso de você, cortando, para a próxima aqui, eu me despeço, e agradeço, do fundo do coração, e conto com vocês, sem ajuda de vocês, que não chegou a lugar nenhum, gente, valeu, obrigado, Portela Repórter, desejo a todos, uma boa semana, e até o próximo vídeo.